Terça-feira, 23 de maio de 2023. Começa agora mais um Pix News. Veja os destaques desta edição. Mais de 400 pessoas se reúnem em Garuva, no norte do estado catarinense, para debater sobre o autismo. Luzes do Cristo Redentor são apagadas, com o objetivo de protestar contra o racismo sofrido pelo jogador brasileiro, Vini Júnior. Tema da campanha da fraternidade de 2023, a fome, é discutida por deputados estaduais de Santa Catarina e autoridades religiosas. Arara em extinção causa polêmica em implantação do parque eólico no estado baiano. Empresários do setor industrial são homenageados pela Fiesc. Polícia Federal cumpre mandados de prisão dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Essas e outras informações, a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 10 minutos. Em Garuva, no extremo norte catarinense, mais de 400 pessoas se reuniram para debater sobre o autismo. O evento ressaltou a importância do diagnóstico precoce, como meio de melhorar a qualidade de vida dos portadores do transtorno. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa realizou um seminário regional sobre o autismo nesta sexta-feira em Garuva, no norte do estado. O tema central do evento foi conhecer para incluir e ocorreu no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Mais de 400 pessoas, entre pais, professores e psicólogos e assistentes sociais, compareceram à reunião. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do colegiado, o deputado Dr. Vicente Carol Prezzo, que é médico neurologista. O parlamentar incentivou condutas melhores a serem adotadas e destacou a lei de sua autoria, que garante um salário mínimo às famílias com filhos autistas. Fico muito contente também em participar nesse momento da Assembleia Legislativa, depois da aprovação e a promulgação da lei, que fará com que famílias com pessoas com autismo do nível 3, ou seja, do mais comprometido, e famílias que perceberem até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos por mês de renda familiar, terão direito a uma pensão de um salário mínimo. A agente de saúde, Anne Caroline, tem um filho com transtorno de espectro autista de 7 anos. Ela ensina como conviver com a pessoa portadora desses sintomas. Meu filho foi um divisor de águas na minha vida, porque o autismo é um desafio constante, com ou sem aceitação muitas vezes da sociedade. Seja o segmento que for, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa diária de conscientização, porque o autismo nunca mais vai sair das nossas vidas. Não existem exames clínicos para detectar o transtorno de espectro autista, porém, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. De acordo com o psicólogo José Raimundo Fachin, o diagnóstico precoce é fundamental. Observar uma série de atipicidades, que a gente na linguagem popular diz assim, uma série de esquisitices, movimentos, fala, comportamento, reações a estímulos. Alguém que foge um pouco das respostas comuns do dia a dia, quando chama, quando vai almoçar, quando vai falar, ele é diferente. A inclusão de um aluno autista na rede de ensino é uma tarefa múltipla, que engloba diretores, professores e estudantes inseridos na classe, conforme explica a psicóloga Silviana da Silva. A gente precisa entender que quando a gente fala de autismo, não significa de a gente aprender uma técnica e aplicar. Ela não funciona como uma regra normal, como seria com outros alunos. Eu vou precisar estudar todo o ambiente de onde esse aluno vem, eu preciso estudar qual é a situação familiar dele, eu preciso saber quais são os recursos que eu vou precisar aplicar individualmente. A escola, de um modo geral, ela não está preparada para receber o aluno. E eu não estou falando somente de formação acadêmica nessa área. Eu falo também de uma estrutura, de uma cultura que já vem com os outros alunos, com professores, pessoas que trabalham dentro da escola. E empresários e autoridades estiveram presentes na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Industrial, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O evento de entrega da Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina, realizado na sede da Fiesc, em Florianópolis, marcou a abertura da Semana da Indústria no Estado, que ocorre entre 22 e 26 de maio. A Ordem do Mérito, na verdade, reconhece no industrial catarinense o seu desenvolvimento, a sua participação no desenvolvimento econômico do Estado, mas também no envolvimento social do empresário nas questões de Santa Catarina. Então é um reconhecimento que a entidade dá a essas pessoas que se destacam, tanto em termos econômicos como em envolvimento social. Neste ano, a comenda máxima da indústria nacional será entregue a um catarinense pela Confederação Nacional da Indústria. O empresário Carlos Rodolfo Schneider, natural de Joinville, receberá o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por meio do Instituto Itio, incentivando projetos sociais em áreas como cultura, esporte, educação, saúde e proteção animal. Entre as homenagens entregues pela Fiesc, a empresária Maite Lang, de Pomerode, se destacou por fundar uma das marcas de chocolates mais premiadas no mundo. Em 2021, ela transformou a fabricação do produto em atração turística, recebendo mais de 150 mil visitantes por ano em sua sede. A Nugal nasceu de um desejo muito meu e do meu marido, que também abraçou esse sonho. Eu sou apaixonada pela indústria, assim foi, e claro, sou apaixonada pelo chocolate, pela salquimia do chocolate. Então a gente encontrou oportunidade, viu uma oportunidade de juntar um sonho com um produto que eu amo e atender, atender pessoas. Porque acho que a nossa grande realização como indústria é oferecer um produto para as pessoas, né? Os nossos clientes são os que mais, é o que mais a gente valoriza. Em seu discurso durante o evento, o presidente da Fiesc trouxe dados do mapa do trabalho do Observatório Nacional da Indústria. A meta é qualificar 800 mil pessoas em ocupações industriais até 2025. Não tenha dúvida, Santa Catarina se destaca pelo trabalho primoroso que faz os empresários de Santa Catarina. Então quando a gente fala dos órgãos que representam a indústria, como o Fiesc, enfim, a gente se enche de orgulho porque são gente que produzem, que colocam, correm risco, colocam seu capital e fazem disso o crescimento de Santa Catarina. A homenagem promovida pela Fiesc desde o ano 2000 serve para reconhecer personalidades e instituições que atuam na promoção do desenvolvimento da indústria catarinense. É, o estado, eu sempre digo, o Santa Catarina é o último estado que entra numa crise e o primeiro que sai. Pela qualidade de quem trabalha, de quem produz e de quem mora aqui. E desta vez uma polêmica. A construção do parque eólico da empresa Voltaglia, empresa essa italiana, foi suspenso após protestos pela ameaça à espécie de arara endêmica do sertão baiano. O parque eólico de Canudos deveria abrir as portas à energia limpa na região do sertão baiano, mas preocupações com o impacto ambiental confrontam o projeto com moradores e protetores da arara azul de Lear, uma espécie em risco de extinção. Com ventos fortes e velocidade estável, a região concentra mais de 90% da produção nacional de energia eólica e o governo pretende tornar o maior celeiro de renováveis do mundo. A companhia francesa Voltaglia obteve permissões e começou a construir em 2021 um complexo eólico com 28 turbinas com capacidade para produzir quase 100 megawatts no município de Canudos, no norte da Bahia. O projeto se deparou com uma série de críticas depois da divulgação de que as enormes torres de 90 metros, com aerogeradores de 120 metros, atravessavam duas áreas onde a arara azul de Lear passa a noite. Batizadas pelo nome do poeta e viajante inglês Edward Lear, que imortalizou estas avens em um desenho no século XIX, estas araras endêmicas foram classificadas como espécie no fim dos anos 1970 e não há mais de 2 mil exemplares na natureza atualmente. Especialistas afirmam que o impacto do complexo pode ser irreversível para a arara azul de Lear, que habita e se reproduz somente nesta região. A Justiça Federal paralisou em meados de abril a construção de turbinas, já em fase final, e derrubou as permissões dadas pelo estado da Bahia Voltaglia. E um dos cartões postais mais famosos do mundo, visitado por milhares de pessoas, o Monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, teve a iluminação apagada nesta segunda-feira em solidariedade ao jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, que voltou a sofrer ataques racistas no domingo. As luzes do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foram apagadas por uma hora nesta segunda-feira em solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. O atleta do Real Madrid foi vítima de um novo episódio de racismo no Campeonato Espanhol de Futebol. Durante a partida contra o Valencia, no domingo, parte da torcida presente no estádio proferiu gritos de macaco, direcionados ao brasileiro. Em nota, o Santuário Arquedilcesano Cristo Redentor repudiou os ataques racistas. As luzes foram apagadas entre 18 e 19 horas. O Monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro, informa o texto. Ainda de acordo com a nota, a ação foi planejada junto com a CBF e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Vinícius Júnior tem sido alvo recorrente de insultos racistas em partidas do Campeonato Espanhol. O Real Madrid denunciou nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral dos Estados os insultos racistas sofridos pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior na partida contra o Valencia. As ofensas foram consideradas pelo clube como um crime de ódio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou da Federação Internacional de Futebol, FIFA, da Liga e das ligas de futebol de todos os demais países, providências contra o racismo e o fascismo. E no início da manhã, a Polícia Nacional da Espanha anunciou a detenção de quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas com a colocação do boneco que representava o atacante Vinícius Júnior, enforcado sobre uma ponte de Madrid no início deste ano. Poucas horas depois, policiais prenderam três torcedores do Valencia e identificados pelo clube como os autores dos insultos feitos ao brasileiro durante o jogo do clube valenciano contra o Real Madrid no domingo. E a Lesk discutiu um problema que preocupa e vem crescendo na região sul, a fome. Em dez anos, o número de pessoas nessa situação aumentou em mais de três milhões. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater o problema da fome em Santa Catarina. Segundo o levantamento divulgado pelo Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, existem no Estado cerca de 900 mil pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Fome grave é quando você não tem alimentos para comer. Isso são em torno de 300 e poucas mil pessoas em Santa Catarina. E moderada é quando você tem uma parte dos alimentos, mas não é suficiente nutricionalmente. Então, a fome é classificada com esses dois parâmetros pelos nutricionistas. Isso não tem nada com o economista. Os nutricionistas na área de saúde, eles classificam as dietas alimentares necessárias e quando o cara tem basicamente uma refeição, ele não atinge adequadamente aquelas 2.700 quilos calorias que a ONU exige para uma boa alimentação saudável. Representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil participaram da audiência pública. Neste ano, a fome é tema da campanha da fraternidade, que busca incentivar a partilha de alimentos e a criação de ações solidárias por parte da sociedade. Não basta somente a igreja, não basta somente uma organização, mas nós iremos solucionar esta problemática a partir do abraçar juntos, do assumir juntos este compromisso, que é um compromisso de todos. Não é apenas da igreja, não é apenas de um grupo, mas de todos. Todos nós somos responsáveis por essa situação gritante e alarmante na sociedade. A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social de Santa Catarina participou da audiência pública e falou das ações de combate à fome. A gente está querendo agora potencializar os municípios porque nós temos 295 municípios e só 8 municípios com o Conselho da Segurança Alimentar, que é a política pública voltada para essa finalidade. Então a gente agora vai potencializar os municípios porque vai vir recurso do governo do estado e do governo federal para poder estar levando o alimento para essas famílias. Mas para isso a gente precisa com que o município tenha o Conselho da Segurança Alimentar criado. Então nós estamos agora fazendo um checklist, fazendo um agendamento para ter reuniões virtuais com municípios que nós temos 105 municípios abaixo de 5 mil habitantes. E é principalmente nessas comunidades que está faltando a criação deste conselho, dessa visão de política pública, de onde eles podem estar buscando recurso. E como governo nós temos recurso. A audiência pública foi proposta pelo deputado Padre Pedro Baldi Serra, do Partido dos Trabalhadores. A fome tem as suas consequências e hoje a nível do Brasil nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E eu acredito pessoalmente que se houver iniciativas de partilha, de solidariedade, de fraternidade, nós vamos encontrar as ferramentas necessárias para a gente poder superar essa vergonhosa tragédia que toma conta do nosso estado e do nosso país. E foi realizada hoje a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar as pessoas que participaram do ato de 8 de janeiro e também aquelas que financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em Brasília. Olá Marcelo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal do Distrito Federal. Entre eles está o major da Polícia Militar, Flávio Silvestre Alencar, que disse em um grupo de conversas de militares que, abre aspas, na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso, fecha aspas. A mensagem foi enviada em 20 de dezembro, antes dos ataques do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes da República foram depredadas. As mensagens foram encontradas no celular de outro policial, o tenente Rafael Pereira Martins, que havia sido preso em fevereiro, na quinta etapa da investigação. Um policial aposentado também foi alvo de buscas. Os investigadores apreenderam duas armas ilegais com ele. Ainda ontem, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais 250 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos antidemocráticos. Com a instalação de ações penais individuais, os denunciados se tornarão réus. Nessa fase, haverá coleta de provas e depoimento de testemunhas de defesa e acusação. Só depois, o STF irá julgar se condena ou absorve os réus. No último balanço divulgado pelo STF, quase 300 pessoas envolvidas nos ataques estavam presas. Volto contigo no estúdio, Marcelo. E você vai ver a seguir. Conheça a história de um dos bem-sucedidos influenciadores de finanças que se multiplicam nas redes sociais no Brasil. Caso mede, Portugal retoma buscas de vestígios que possam ajudar a entender o desaparecimento da menina Madeleine McKean. Tem a previsão do tempo também para os próximos dias. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, perdeu hoje o recurso para impugnar a decisão do governo britânico de suspender a sua proteção policial quando estiver no Reino Unido. O príncipe Harry e a esposa Meghan perderam a proteção das forças de segurança quando decidiram abandonar a família real britânica em 2020. O casal, que mora na Califórnia, contratou a própria equipe de segurança particular nos Estados Unidos. O príncipe afirma que a equipe não tem jurisdição nem acesso a informações de inteligência para manter a família segura em solo britânico. Harry recorreu da decisão ao Ministério do Interior, que negou a possibilidade de pagar a segurança da família do Reino Unido com fundos do governo. Nesta terça-feira, o juiz responsável pelo caso fechou a porta para novos processos. Advogados do Ministério do Interior argumentaram recentemente que não é apropriado que as pessoas ricas tenham proteção que possa incluir agentes armados, quando o interesse público não justifica que recebam proteção especial com financiamento público. A segurança do príncipe voltou a ser assunto na semana passada, quando Harry e a esposa foram perseguidos de carro pelas ruas de Nova York por um grupo de paparazzi. E a Bolívia pediu ao Papa Francisco a liberação do acesso aos arquivos de abusos sexuais no país, comovido com revelações da imprensa sobre casos de pedofilia de um padre espanhol. Após as revelações divulgadas pela imprensa boliviana, que envolveram o falecido padre espanhol Alfonso Pedrajas, que confessou em um jornal privado que abusou de mais de 80 menores no país, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, pediu ao Papa Francisco todos os arquivos e registros sobre abusos sexuais cometidos por padres católicos no país. Peço que a justiça boliviana possa acessar todos os arquivos, expedientes e informações referentes a estas denúncias e abusos sexuais cometidos por sacerdotes e religiosos católicos em território boliviano. O caso apurado pelo jornal espanhol El País deu origem a pelo menos oito denúncias apresentadas ao Ministério Público Boliviano contra padres da Companhia de Jesus, que também envolveram outros clérigos espanhóis, todos falecidos. A Bolívia prendeu quase 10 toneladas de folhas de coca peruana, uma das maiores já realizadas na Bolívia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. A Bolívia prendeu 9,2 toneladas de folhas de coca peruanas, que tinham fins ilícitos. A informação foi divulgada pelo Ministério do Interior nesta segunda-feira em La Paz. No total, são 795 pacotes que foram encontrados em um caminhão durante buscas em uma rota nos Andes. Segundo as autoridades, trata-se de um dos casos mais importantes de apreensão de folha de coca no território nacional. A droga seria desviada para o narcotráfico e também para o comércio ilegal em território boliviano. De acordo com a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Vida Sem Drogas do Peru, os cultivos de coca atingiram mais de 80 mil hectares até 2021 no país. Cerca de 10% são utilizados para fins legais, como mastigação e infusão. O Peru, segundo as Nações Unidas, está entre os principais países produtores de coca e cocaína, junto com a Colômbia e a Bolívia. A procuradoria alemã responsável pela investigação do desaparecimento de Madeleine McCain anunciou nesta terça-feira o início de novas buscas em Portugal. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve. Equipes policiais portuguesas voltaram a realizar nesta terça-feira buscas de vestígios que possam ajudar a entender o desaparecimento a 16 anos de Madeleine McCain. A retomada das buscas foi confirmada pela procuradoria alemã responsável pelo caso. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais. As operações estão em curso em Portugal e são realizadas com apoio da Polícia Judiciária Alemã. Não foram divulgados detalhes sobre a natureza das buscas neste caso, um dos maiores enigmas criminais dos últimos anos. A polícia portuguesa já havia anunciado na segunda-feira que realizaria novas buscas a pedido das autoridades alemãs. Segundo imagens da televisão portuguesa, uma área foi isolada junto a uma barragem, situada a 50 quilômetros do local onde Madeleine desapareceu em 3 de maio de 2007. O principal suspeito pelo desaparecimento desde 2020 é o alemão Christian, um pedófilo reincidente. A investigação ficou paralisada por anos até que as autoridades tomassem conhecimento desse homem que morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina estava hospedada na época. O suspeito cumpre sentença de sete anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos. Ele também foi acusado de outros cinco crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. E o alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou pela 28ª vez nesta terça-feira, dia 23, o topo do Monte Everest. O recorde ocorre em um dia após um compatriota ter igualado sua marca anterior obtida na semana passada. A disputa para manter o apelido de o homem do Everest segue acirrada. Nesta terça-feira, o alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou o topo do Monte Everest pela 28ª vez, o que representa um novo recorde. A façanha ocorreu um dia após o compatriota Passang Dawa Sherpa ter igualado sua marca anterior de 27 vezes obtida na semana passada. Os dois já escalaram a maior montanha do mundo duas vezes na atual temporada. O Monte Everest tem 8.849 metros de altura. Kami Rita Sherpa é um guia de 53 anos com mais de duas décadas de experiência. Escalou a montanha pela primeira vez em 94, quando trabalhava para uma expedição comercial. Desde então, ele escalou o Everest quase todos os anos, geralmente liderando a primeira equipe que fixa as cordas para abrir o caminho até o topo do planeta para os demais alpinistas. O Nepal tem 8 das 10 maiores montanhas do mundo e a cada ano recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera boreal, com temperatura mais amena e ventos de menor intensidade. A indústria do alpinismo no Himalaia é baseada na experiência dos guias, geralmente nascidos nos vales do Everest. De acordo com os dados do Departamento de Turismo do Nepal, mais de 500 pessoas já escalaram o monte, uma aventura que provoca várias mortes a cada ano. Na atual temporada, 10 alpinistas morreram tentando escalar a montanha, incluindo 4 guias. Sair da favela, morar em um bairro nobre e ganhar o seu primeiro milhão de reais. Um sonho? Sim, mas que se tornou realidade para Murilo Duarte. O jovem é o que se chama de influenciador. Ele escapou da pobreza ao apostar em um investimento e criou o projeto Favelado Investidor. Este jovem de 28 anos, conhecido como Favelado Investidor, é um dos bem-sucedidos influenciadores de finanças que se multiplicam nas redes sociais no Brasil. Uma tendência que vem aproximando a educação financeira, inclusive das pessoas de menor renda. Murilo Duarte conta, na sala de sua antiga casa, em uma favela na periferia oeste de São Paulo, que começou a investir por curiosidade. A minha decisão de mudar de vida, financeiramente falando, foi muito mais sobre uma curiosidade, porque eu sempre vi em filmes, jornais, de que fulano investiu milhões de reais. Então eu já associava, investimento, o cara é muito rico, então eu tenho que investir para ser rico, fazer essa associação. Formado em contabilidade, com seus ganhos como aprendiz em um cartório, o influenciador cofundou uma empresa de treinamento financeiro em 2019, que já tem 12 funcionários, cursos e patrocinadores. O Favelado Investidor nasceu muito com essa missão, com esse propósito, de democratizar o acesso à educação financeira, a investimentos, principalmente para uma classe social que, na minha opinião, foi muito esquecida na sociedade, principalmente nessa relação de educação como tudo, não só financeira. Murilo motiva as pessoas a transformar suas vidas com seu próprio exemplo. Ele saiu da favela Jardim João XXIII e foi morar em um bairro nobre, ganhando seu primeiro milhão de reais em 2021. Comecei a assistir os vídeos dele, falei com ele sobre o curso, sobre o treinamento dele, e isso me fez um bem e realmente mudou a minha mente em relação ao que eu penso sobre o dinheiro, sobre o que o dinheiro nos traz, o que ele pode realmente impactar na nossa vida. Educadores financeiros explodiram durante o confinamento da pandemia, quando a taxa de juros estava em 2% e os investidores buscavam maior rentabilidade em outros investimentos. Desde então, a popularidade dos influenciadores cresceu e eles se tornaram figuras que transcedem o mundo virtual. Então, hoje o favelado investidor é uma referência para o grande público da quebrada, da favela, que olha e fala assim, pô, eu posso me tornar investidor, eu posso, às vezes, trabalhar no mercado financeiro. De acordo com o relatório da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, o universo dos fins influenciadores, que também inclui analistas e traders, contava no fim de 2022 com cerca de 1.250 perfis e 165 milhões de seguidores. E agora vamos saber como o tempo se comporta nos próximos dias aqui na região. O Eduardo está aqui comigo no estúdio para trazer mais informações. E aí, Eduardo, e esse tempo aí como fica para os próximos dias? Olá, Marcelo. Olá para você que acompanha a PIX TV, aqui o PIX News. Por enquanto, o tempo continua seguindo com a mesma tendência do que vem acontecendo nos últimos dias. A diferença é que nos períodos da manhã e da noite, as temperaturas não caem tanto, como vem acontecendo nas últimas noites. Amanhã, quarta-feira, o tempo segue bem aberto, com sol aparecendo em toda a região sul do país. Pode haver a formação de algumas nuvens no norte de Santa Catarina, mas o tempo se mantém firme. Eu trouxe alguns destaques das regiões metropolitanas dos três estados do sul. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conferir. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, um abraço para todo mundo que gosta de acompanhar a previsão do tempo aqui no PIX News. Lá de Canoas, a mínima lá está de 14 graus e a máxima durante a tarde o sol abre bastante, faz até um calorzinho aí, chega aos 27 graus. Em São José, na Grande Florianópolis, a mínima de 15 de manhã cedo, logo já vai para 17, 19 ali ainda no meio da manhã, chegando aos 25 às 2 horas da tarde e aí depois vai reduzindo de novo. Em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, a mínima de 11, lá já é o mais friozinho, até por conta da altitude. E a máxima durante a tarde chega aos 22. Na quinta-feira o tempo continua seco na maioria das regiões, devido à umidade do mar, podem aparecer algumas nuvens no litoral de Santa Catarina e do Paraná, entre a Grande Florianópolis e a cidade portuária de Paranaguá. Essas nuvens podem trazer algumas precipitações de chuva, ali na região do Vale do Itajaí, até em Floripa também pode cair alguma garoa, mas são chuvas bem pontuais, bem espalhadas, com pouca força. Vamos ver agora os destaques que eu trouxe para a gente da quinta-feira. Já mais para o interior agora, indo ao Rio Grande do Sul, passo fundo na quinta, a mínima de 13, a máxima de 24, faz sol o dia todo. Em Lages, na Serra Catarinense, mínima de 13 e a máxima de 19. E na quinta, lá em Cascavel, no oeste do Paraná, a mínima de 15 e a máxima de 25. Pelo que a nossa equipe olhou nos mapas meteorológicos, somente na sexta-feira tem chance de uma frente fria avançar pelo Rio Grande do Sul e trazer alguma chuva mais significativa. Essa chuva pode chegar em Santa Catarina no sábado e no domingo ela chega no Paraná. No Pix News de quinta, a gente volta aqui com a previsão do tempo para te atualizar e saber se dessa vez a chuva vai conseguir penetrar nessa massa de ar frio e seco que vem predominando nas últimas semanas. Por enquanto, são estas as informações. Eu volto com você, Marcelo. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Eduardo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar PixTV HD. Mais notícias, você já sabe, em pixtv.com.br. Obrigado e tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri